E agora uma correção, viu pessoal? Ontem a gente mostrou aqui no jornal a foto enviada pela Ana do buraco que fica bem em frente à casa da mãe dela, olha só. Só que na legenda que aparece sempre embaixo da sua televisão estava escrito que o buraco tinha sido aberto pela Samar. Mas o problema não foi provocado pela empresa e sim pela força da enxurrada. Então essa informação agora está corrigida.